Fala rapaziada, tudo beleza com vocês? Eu sou o Inulir e sou de volta do canal WLPSKS Trazendo pra vocês mais um conteúdo que traga muita relevância e importância pra você Que quer aprender e melhorar sobre o gameplay cada vez mais Hoje a gente vai estar falando sobre o SVC do Hazard Mostra aqui na tela pra vocês O Hazard aí, como vocês podem ver, é um cara que saiu de hora 93 na época Todos os anos que tem SVC do Hazard Eu faço Aí você fala, ah meu Deus, eu queria jogar aqui fora, ficar preso Cara, não é o Hazard Ele por si só já é uma carta especial A carta ouro dele já é muito, muito boa Mas se você analisar bem essa carta dele do SVC Cara, é muito difícil baixar algum ponto esquerda na BPL Que seja bom tecnicamente, fisicamente Ele já tem 1.163 partidas no meu clube 666 gols, 432 gols Então ele participou diretamente de 1.046 gols no meu time Então assim, cara, ele participou diretamente de 1 gol pra uma partida Ele tem 93 de risco, 86 de finalização, 90 de passos, 96 de risco, 50 de defesa e 70 de físico Ok? Ele é alto pra ataque, médica pra defesa É um cara assim, extremamente bom, quase 3 de perna ruim, quase 3 de drible Ele é um cara que você vai fazer e vai usar Por exemplo, você tem jogadores, tem quase 3 de perna ruim, quase 3 de drible Mas, taticamente, tecnicamente e principalmente em game Não rende aquilo que você espera Já o Hazard, você sai no primeiro dia de FIFA que você quiser fazer Ele, você sabe que você vai fazer e vai usar ele o tempo que quiser Porque ele é uma carta que dá pra usar pela qualidade técnica dele Ele é um cara que tem muitas especialidades Como o Finesse Short e muitas outras coisas Ele é um cara muito acima da média Então, o que mais chama a atenção dele, pelo menos pra mim, é que o fôlego dele sempre é bom, né? Ele tem 86 de estamina Mas, a questão de finalização, passe e drible dele é muito completa Você pode reparar aí na tela aqui Nas finalizações, ele tem tudo acima de 83, mais ou menos Então, é um cara que sempre afinaliza bem Ele é um cara que tem sempre mais de 82 nos passes, faltas, cruzamentos, visão Um cara muito acima da média E aí, meu, a parte que ele é mais sensacional Ele tem 97 de dificuldade, 96 de equilíbrio, 91 de reação, 96 de núcleo de bola, 97 de drible E 92 de juízo Então, assim, é um cara muito acima da média Tanto é que ele é um jogador que não consegue em tratamento, fora de posição Porque ele é muito acima da média É um cara que rinde muito pra mim Então, eu já usei de atacantes, user defini atacantes User de meia aberto pelas laterais Então, é um cara que consegue fazer todas as posições do bem pra frente Então, a minha dica é Sempre que você achar jogadores de SBCs Principalmente que são especialistas nas suas posições Faça, não tenha medo Porque são jogadores que você vai usar por muito tempo Como, por exemplo, esse que eu vou mostrar pra vocês Vou fazer o review dele depois Mas já adiantando pra vocês Essa cartinha do Manfran, quem fez, usa Quem fez, usa Essa cartinha aqui, ó Tem 737 jogos no meu time É muita coisa É um jogador muito acima da média Marcando Os atributos dele aí, você pode ver Na marcação No físico Tem um passe bom 90 de cruzamento, entendeu? Mas o melhor A diminuição dele é 92 Carrinho, 91 Então, você é um cara muito acima da média E eu tô usando há muito tempo E todos os jogadores que a gente tem falam Oh, meu Deus do céu Esse Juan Francio é nojento passadeirão São esses detalhes que você, às vezes, deixa de escapar E falar Ah, eu poderia ter feito o Hazard Cara, não deixa Principalmente se você gostar de jogador Se você gostar de jogador Vai, que faça Que você não vai se arrepender, tá bom? Então, vou tá fazendo a partida rápida aqui Pra mostrar alguns detalhes do Hazard Pra vocês verem O quanto esse cara é acima da média Bora, né? Vamos fazer aquela gameplay de qualidade Olha o Hazard Moço, o Hazard pegou na bola Sai da frente O homem é bruto O negócio é chapazul Eita Ai, do que errado Parou Isso aí tá me escutando Isso aí tá me escutando Nas estrelas Olha o Hazard A qualidade Essa hora aí, meu amigo Observe a qualidade que ele tem de De ganho de velocidade Um cara que não domina a bola muito boa E finaliza muito bem De esquerda e direita Isso aí o Guggerão Fez um milagre Nossa senhora aí Bracadabra Bracadabra quase consegue achar ali O ângulo Chegou 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 Viu? Para mim O melhor Dele é esse Virim Que ele faz Esse virim Que ele faz É muito chato Olha Olha Uma bola nos pés Ele é muito ágil Ele tem muita Muita qualidade De Acho que se eu não me engano Ele tem 96 de drible A agilidade e equilíbrio Dele é muito boa Então Isso Conseguiu passar Ai, é nossa Conseguiu passar Passar muito fácil Topei no pé Por que você Por que você virou Tipo, agora Eu acho bom Pegar ele Ele é um ótimo Jogador Para você Usar ele nas pontas Quando ele Quando ele Ele vem Traz para o meio Vamos fazer você É forte Você não vai Passar raiva Nele Se não vai Passar raiva Por causa Do corpo Não consegue Ganhar Aquelas Coisinhas Que ele Sempre Acha Ruma Quando tem Um jogador Na conta Que você Quer driblar E tal Essa raiva Você não vai Passar Aquele Não Não vai É Você não vai Se não vai Se não vai Se não vai A gente até queria que o Hazard fizesse o gol, mas eu não posso deixar, nunca deixar mais, mega oitudo demais de fazer o gol com o Neymar, eu esperei o Hazard passar lá do esquerdo aí pra tocar nele, a gente dá aquela passadinha nele, mas não deu não. Ah, e no outro aqui eu também fiz a espécie do Hazard, era impressionante o tanto que o Hazard era bom, por isso que quando saiu esse aqui, eu falei, nem pensei duas vezes, falei, mas vou fazer, meus amigos, não, você é doido, é guia demais, eu falei, cara, não importa, eu gosto mais dele, ele tem a chapadinha, tá, é difícil de fazer, mas essa chapadinha dele quando ele traz pra cá é muito boa, olha aí, viu que eu dou pra vocês, ele é um cara, se você for um cara que brilha, um cara que quer aprender a jogar e num contra um, sempre se sai melhor, cara, o Hazard é sensacional pra isso, é difícil tomar a bola dele, é ladrão, sabe, é um cara que tem um poder de decisão, fica muito grande, esse chute que ele deu, eu nem acertei o time certinho, ó, é difícil tomar a bola dele, quando você aprende lá com ele, meu amigo, vou falar uma coisa pra vocês, agora no Neymito aí, ó, é difícil tomar a bola do Neymito quando a bola tá no pé dele, o que vai definir muito o Hazard é o seguinte, ele é um ótimo, excelente meio campista e um perfeito passador, um ótimo final, um bom finalizador e um perfeito passador, entendeu, se a bola sobrar o pé dele pra dar pra fazer o gol, ele vai fazer, se ele tiver que passar, aí é melhor ainda, entendeu, aí é melhor ainda, então como eu falei pra vocês, pra finalizar ele é bom, mas pra fazer isso aí, ó, pra fazer esses direitos aí e passar a bola, é difícil achar alguém melhor que ele, não, da BPL não tem, é difícil não, não, da BPL não tem ninguém melhor que ele do lado esquerdo, do lado esquerdo, pode ter, mas da ponta esquerda, do lado esquerdo, do lado esquerdo, não tem ninguém melhor que o nosso querido Hazard pra poder fazer aquela, aquela função ali, ele é muito, muito, muito da cima da média, olha, ele é muito chato, velho, nesse tipo de jogada aí, é difícil marcar ele, velho, caralho, não conheço o Dream, tinha que ter feito o outro que ele tinha passado, se fosse o, ah, pra sacanagem, vamos ver ele, goleiro, é um manual monstro, velho, monstro, 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 acho que vai pegar aí o primeiro, né, achou, velho, vamos, É isso aí, é isso que eu falo pra vocês, ele quando ele tá com a bola e você vai driblando e cara, é difícil a bola dele, ele é chato, é rápido, a bola bruda no pé dele, eu acho que na primeira bola, na vez que a bola sobrou, que ele driblou, eu tinha já passado o cara, e ele busca a bola, ele deve ter um controle de bola muito alto, porque a maioria das bolas que as vezes escapa um pouquinho, ele consegue buscar, recuperar, não sei que jeito, deve ser alguma estatística do próprio jogo, que faz com que quem tem um domínio de bola, um controle de bola alto, faça isso automaticamente, entendeu? Porque o Neymar diz muito isso, o Neymar se rouba a bola dele, a bola escapa um pouquinho, ele estica a perninha e pega, então, deve ser algo, deve ser algo, esses jogadores que tem outro jeito, bola alto, tem, agora, Ibracadabra é tenso, Ibracadabra, meu amigo, Ibracadabra é tenso, o jogador bom, olha lá, viu, essa jogadinha que eu estou falando para vocês, que é o diferencial deles, essa jogada que eu falei aqui, a bola, ela bate e sobra, com eles não é que ela bate e sobra, ele busca a bola, ele consegue puxar a bola que volta e sobra para ele, eu acho que deve ser uma coisa que eu estou falando para vocês, bora, Blancão, adeusão que vai rolar a bola, aí é demais, né, Bebe, queria que você faça essa, lançamento é demais, né, ah, meu nariz tacou, velho, esse chico também é um Hazai perfeito a fazer, é um cara que eu gosto demais, meu Deus, só que defesa foi essa, velho, que defesa, sem vergonha, bicho, isso aqui que entra na frente, ele atrapalhou, se já dava, né, esse bebê é gru também, velho, e aí esse informe dele tem um tempão já, velho, e esse informe dele tem um tempão, aí eu brinquei, né, aí eu trouxe aí eu trollei, aí eu trollei, vai passar, tá ligado, vai passar, ó o Beili, esse Beili é bom, cara, a cartinha do Beili é muito boa, então tá aí, um replayzinho que eu vou não arrasar para fazer algumas coisinhas, é muito bom jogador, se você aprender e usar o que ele tem de melhor de característica, você vai gostar muito, muito dele, é um jogador muito acima da média, e eu espero que vocês tenham gostado desse gol dele aqui, mostra tanto que ele, com a bola nos pés, ó, quando é a bola sobra, ele consegue com a bola, sei lá, vai passar a bola gorda no cara, e aí com ele, se a bola sobra, meu amigo, não tem jeito, vai ser gol mesmo. Mariana, valeu demais pela moral que está acompanhando, deixe seu comentário aqui, se você quer que eu faça sobre o outro jogador, tem o Impermovich e também tem o Rafaão para fazer ali, beleza, então deixa comentários, se inscreva no canal, tamo junto, até o próximo vídeo, fui!